Então, seguindo aqui, nós vamos fazer o seguinte, quando esse botão for clicado, ele vai dar um show na modal editar, então ela vai ser exibida. Aí nós vamos recuperar do botão editar, botão editar é esse aqui em cima, quando eu clicar em salvar, o que vier do campo forma de pagamento, que é o campo PGTO. Então, eu vou colocar aqui PGTO, e aqui o post dele também é PGTO, e o outro que é o desconto, pronto, que é o TXT desconto. Nesse caso, somente esses dois mesmo. Vamos fechar aqui. E aí ele vai vir com a carry editar, editando os orçamentos, onde o campo, aí na verdade nós vamos ter que colocar mais coisa, porque o primeiro campo que começa a vir aqui, então, vai ser o campo do desconto mesmo. Vamos lá, campo desconto, receba a variável desconto. Agora, eu tenho que fazer uma coisa que é o seguinte, eu tenho que trazer o valor total desse produto. Então, eu vou precisar realmente daquela consulta que eu tinha antes aqui, porque se eu não fizer essa consulta, eu não tenho o valor total dele. Se eu não tenho o valor total dele, não tem como eu saber, basicamente, qual é o valor total menos o desconto. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Vamos pegar aqui esta informação, que é a carry e esse while, que foi o que eu tinha pagado aqui em cima primeiramente. Pronto. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou até fechar ele aqui mesmo. Aí eu só venho aqui e recupero para uma variável chamada total. Total, eu recupero o que vier do resultado 1 no campo total. Maravilha. Vamos ver se é isso aqui mesmo. É o total. E aí, o que eu faço aqui, então? O que eu faço é o seguinte, eu pego aqui o meu desconto. Vamos criar uma outra variável aqui chamada valor total. O valor total recebe o meu total menos o desconto. Está aí. Total menos desconto. Beleza? E aqui, então, quando eu passar as informações, eu passo primeiro o desconto, depois eu passo o valor total. Esse mesmo, isso. O valor total vem da variável valor total. Claro que eu vou testar isso aqui daqui a pouco, né? Nós vamos testar tudo aqui para ver se vai dar certo. Aí o PGTO. PGTO vem da variável PGTO. Depois disso, nós temos a data, underline, aprovação. Data, underline, aprovação. Aí a data que foi feito isso. Então, vamos entrar com o CURDATE, que é a data atual. Função de uma SQL. Não vai entre aspas nem entre caracteres especiais. E o status recebe aprovado. Pronto. Aprovado. Ele passa a ser aprovado. Nesse momento, é criado uma ordem de serviço. Depois, a gente vai estruturar ela, tá? Mas aqui vai ser criada já a primeira ordem de serviço. Então, nós nem temos a tabela de serviço. Vamos fazer ainda. Aqui nós vamos ter, então, o RID seja igual a ID. Tudo com base, realmente, no ID que foi recuperado lá em cima. Aí ele executa. Se ocorrer um erro, editar, ele vai mostrar. E editado com sucesso, caso tenha dado tudo certo. Vamos ver, né? Vamos ver aqui como que tá funcionando isso. Deixa eu atualizar. Vamos... Eipa! Eu não alterei aqui. Na segunda vez que eu mexi, eu esqueci de alterar a classe dela. Então, vem aqui de novo e coloca sucesso só pra ficar diferente. Ou outra que você queira aí, né? Tanto faz. Mas pra ficar diferente aqui, fica um pouco mais fácil de trabalhar. Então, eu vou clicar nesse do Maurício aqui, tá? Que tá com data do dia 19. Ó, forma de pagamento. Vamos selecionar. É, já deu problema, né? Por que que deu problema? Porque não tem valor. Ué, eu fiz aqui, ó. Mas não coloquei nenhum value pra ele. Vamos ter que pôr. Então, aqui dentro da modal. Aqui, ó. Vamos colocar aqui dinheiro. E aqui cartão. Ele tem o value, que é o que ele manda pro banco de dados. Mas ele não tem o que de fato é exibido aqui em tela. Aí, ó. Agora tem. Dinheiro. Né? Vamos deixar dinheiro mesmo. E vamos dar um desconto aqui de 15 reais pra ele no dinheiro. E vamos clicar em salvar. É. Por enquanto, ele mostrou editado com sucesso. Aqui é porque ele editou e me mandou pra outra tela, tá? Que não tem nada a ver com a tela que nós estamos trabalhando. Essa tela é Réu Orçamentos. Réu Orçamentos. Inclusive, se ele mandou pra ela, esse orçamento não pode estar mais aqui, não. É. Aí, ó. Ele não vai aparecer mais aqui, não, né? Por quê? Porque ele é aprovado aqui. Ele só me mostra os status aguardando. Vamos ver aqui. Ele era do dia 19. Tá aí ele, ó. Então, funcionou. Vamos no banco de dados e vamos olhar se todas as condições que nós colocamos aqui pra esse orçamento funcionou. É o orçamento do Maurício... Deixa eu ver qual que é. Aqui as informações dele. iPhone técnico Marcos Pedro. Vamos ver aqui, ó. Técnico. Ah, mas aí ele não mostra o nome, né? É esse aqui do iPhone. Esse aqui, ó. Esse de cima. Então, nós temos ali o total nulo. Não veio a informação dele. O desconto 15. O valor menos 15. Ah, então nós vamos precisar disso aqui, ó. Eu tenho que recuperar esse total aqui que tá dando... Veio incorreto, né? Ele veio como nulo. As outras informações funcionaram.